Depois da notificação de um caso importado de Zika vírus, agentes de saúde da capital realizaram nesta sexta-feira mais uma aplicação de inseticida para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. O paciente que passa bem veio de Belo Horizonte para Porto Alegre. A ação da prefeitura aconteceu na região leste da cidade. A aplicação de inseticida ocorreu nos arredores do bairro Petrópolis, onde está hospedado o turista infectado com o Zika vírus. Condomínios e até esta escola foram alvos da ação. Para este veterinário, no entanto, a iniciativa não livre os moradores dos cuidados básicos contra a proliferação do mosquito. Tampe, deixe os vasos tanistrados tampados e quem vai passar só o período do carnaval procure virar baldes e outros utensílios domésticos que forem ficar bacias, piscinas infantis, tudo que for ficar no pátio, vira, deixa virado, depois utiliza uma água nova se for uma piscina infantil de novo porque isso vai evitar que o Aedes aegypti tenha esse período todo para se procriar e poder fazer até as pessoas voltarem uma nova geração. Já este infectologista reforça a importância do uso de repelentes para evitar a transmissão do vírus e alerta para a necessidade de se verificar no rótulo da embalagem o tempo em que o produto permanece no corpo e quando é necessário retocá-lo. Mas os cuidados não param por aí. Em princípio ele odeia sol, então se a pessoa for estar na praia, no sol, provavelmente estará segura. Ambientes muito abertos, o mosquito também não gosta de ambientes muito apertos. Ele odeia calor, tipo mais de 26, 28 graus, ele provavelmente não vai picar ninguém. Frio, abaixo de 20 graus, também ele não vai gostar. Ambientes secos e abertos ele também não gosta. Então isso é uma coisa importante, se a gente for pensar em onde é que o Aedes pode existir, a gente tem que sempre pensar. Ambientes úmidos, sem insolação direta.